Fala galera, de volta com o Royal Zero Dawn, e é o seguinte galera, ó Nós temos aqui então que continuarem as nossas missões secundárias, tá? Temos algumas pra fazer, e eu quero ir ver o seguinte, porque a gente tem também os nossos campos de... De treinamento pra ir fazer, né? A gente tem isso daqui pra fazer, a Marra e Pizotea 2 usando a nossa corda Eu acho que eu vou ir fazer... Cara, eu queria terminar primeiro as missões normais, tá ligado? Eu queria pegar as que faltam e terminar, sabe? Ó, deixa eu ver a secundária aqui que a gente tem pra fazer, a gente tem essa daqui, ó Colete todas as recompensas do campo de caça, ao completar todas as provas de cada um dos 5 campos de caça, tá? Isso aqui a gente pode deixar pra fazer, agora a gente tem que fazer, galera, isso aqui, ó As tarefas, ó, tá vendo aqui, ó As tarefas, ó, julgamento do sol, tem todas essas tarefas aqui As tarefas são os pontos brancos no mapa, entendeu? Então vamos fazer isso aqui E aí a gente, pelo menos, finaliza essas tarefas aqui que a gente tem em mãos A gente tá quase chegando no nível 50, né, que eu acho que é o maior da Eloy Beleza Tem mais alguma coisa por aqui Vamos seguir esses rastros aqui Rastros da depressão E aí E aí Vamos lá. Oh, meu parceiro, na moral. A rota termina aqui, não? Oh, meu parceiro. Fruta podre, mas os coelhos parecem gostar. Tá. O ladrão deixou mais frutas pra eu seguir. Se eu conseguir enxergar em meio a tanta grama... James! Êêê! Eles sobem aqui agora e descobriram que eu tô aqui, né? O James e o Nolan. Ah, e eles ficam aqui latindo agora. O Nolan pequenininho agora... Descobriu, né? Aprendeu a latir agora. Cara, tem... Outra fruta aqui. Outra fruta aqui. Outra aqui. Agora a gente tem que ir seguindo as frutas. Vamos lá, né? Jamis! Ok. Vamos lá Galera, talvez essa série aqui Tem muita série aí no canal, né? Mas talvez essa série aqui seja a que eu mais A que a gente mais Destrinchou o jogo, hein? Jogo é maravilhoso Também, né, cara? Ajuda Opa Continuar Pelo som, me perdoe Me perdoe Hum, tá Não tô vendo nada, não tô vendo nada Não tô vendo nada nessa merda Vem, agora você cai Caraca Eu vou descer Se vocês quiserem me enfrentar comigo aqui embaixo Eu vou gostar Não, não tô vendo nada, não tô vendo nada Aí eu vou deixar Aqui tá O que é isso? Pronto Agora por favor, não encha mais meu saco Não lembro onde a outra está Cadê o rapaz? Onde está o rapaz? Opa, coração de falquino eu quero, velho Coração de falquino, pai, que é demais Coração de falquino Você correu de novo de mim, meu velho? Coração de falquino Você me salvou do julgamento do sol Eu fiz o quê? Eu larguei a miséria de pôr do sol faz pouco tempo Sabendo que eu nunca seria aceito de volta em Meridiana Então, andei roubando comida de uma mulher em mercado brilhante só pra sobreviver Mas os falquinos devem ser o julgamento do sol Você acha que foi atacado porque estava roubando? Por que mais? E se eu pedir o perdão da mulher? Isso vai me absolver e me salvar dos falquinos? Eu dei um jeito nos falquinos, mas sim Volte lá e peça desculpas A mulher que roubou é gentil Vai te perdoar O sol falou! Obrigada de novo, selvagem Que o sol guie seu caminho Legal Finalmente pararam de me chamar de exilada Mas agora é selvagem Beleza Vamos lá Tarefa agora a gente tem... Nossa, tem uma aqui que está desde o início, mano Vamos pegar essa daqui Essa tarefa está lá na grata Lá do outro lado Lá na... Baixa da égua, eu diria Vamos vir pra cá Se eu não me engano Aqui a gente tem que pegar as estatuetas, velho Estatueta não As estátuas que a gente tem que quebrar aqui dos... Dos... Dos cavalinhos do jogo Quebrar a estatuazinha é muito chato, né, cara? Ninguém merece Bananana Vambora E lá se foi todo o cuidado Opa, recompensinha A gente tinha ganhado a recompensinha ainda 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 A gente tinha ganhado a recompensinha 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 A gente tinha ganhado a gente E que grata. Mãe de todos, desde que fui exilada, não tenho sido constante como a corrente do rio, não mantive meus votos como uma rocha, me mostre sua graça, Mãe de todos, e me sustente mais uma vez. Mãe de todos pode estar preocupada, grata, mas vou trazer seus coelhos. Mãe de todos, ouço sua voz no vento. Eu contaria suas bênçãos nas minhas contas de oração, mas as perdi sobre o mirante ao leste. Meus ossos não aguentariam voltar lá. É dos coelhos e das contas que precisa dessa vez. Ok, te vejo no acampamento. Colete carne. Aí começa a ficar chato, hein? Cara, mas eu já não tinha carne aqui no meu inverno. Opa, tenho habilidades, tenho habilidades. Vamos finalizar isso aqui então. Pronto. Acho que eu já tinha feito isso, acho que não salvou. É... Recursos... Não tenho nenhuma carne, velho. Puta, era pra eu ter isso aqui facinho, mano, é que eu... Bom, vamo lá. Cadê os bichos dessa floresta aqui, meu irmão? Atalho pra descer. Caralho, mano. Fala sério, né, velho? Simplesmente não tem bicho nenhum aqui, né? Beleza. Legal. Cara, eu tinha as carnes, velho. Eu dei muito mole. Só precisava dar as carnes pra ela. Vamos lá. 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 Boa, incrível É impressionante, cara Em qualquer lugar que você vai no jogo É cheio de bicho Agora que eu preciso da merda de os bichinhos Simplesmente, ó São inexistentes no jogo Não existe bicho no jogo mais Não tem javali Não tem nada, não tem mais nada Acabou Impressionante, muito bom Maravilhoso Vamos dar TP aqui pra essa florestinha A gente pega esses bichos Vamos lá Vamos lá Bichinhos Isso, finalmente Pode diminuir o javali Olha, consegui a pele de javali ainda Tá, agora é o seguinte Vamos jogar umas paradas fora aqui, mano A gente não vai usar aqui A gente não vai usar a mana agora Aqui Forno flamejante Pra lá, James Pra lá, James Tá vendo alguma coisa aqui Bom, gente Eu vou ter que jogar alguma prada fora Porque eu preciso carregar isso daí Componente Componente de munição congelante Bastante, né Desses aqui Cabe pra você jogar alguma coisa fora O que eu vou jogar Eu não sei Vou desmontar isso aqui Pelo menos eu vou ganhar uns cacos Não, galera O James tá latindo aqui Eu não sei porquê Preciso de mais slots, velho Preciso caçar uns animais Pra ter mais slots Pra carregar mais coisa Pronto Só que ainda vou precisar de mais um slot Vamos lá Ela estava no mirante ao leste Fica perto daqui Ahn Tá A gente precisa coletar ainda Quatro peles de avari Tem uma secundária aí, né Que veio de novo Uh, papai Beleza Tá A gente já pegou todas as carnes Que a gente precisava, né Vou ali, ó Tem outro javali Nossa, duas pedras de javali, mano Pronto Pronto É isso Eu queria encontrar, mano Uns coelhinhos agora Ali, ali, ali Nossa, nossa caixa de recurso tem que aumentar, cara Tem muito que aumentar a nossa caixa de recurso Vender essas merda aqui Perú Perú Gulo, gulo, gulo Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Ah, isso aqui é outra? Não. Ué, mano. Pera. Pera, 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 pera. Aqui, ó. Ah, é isso mesmo. Tudo certo. Era lá mesmo. Vamos pra lá, então. Dê, 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 dê. Dê, 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 dê. Tamo junto, hein, rapaziada. É nóis. Ai, ai. Neve, me dá calafrios. Neve, me dá calafrios. A trilha valente que sobe as pedras fica perto daqui. O arco pode ser levado, mas é preciso ter força pra chegar ao mirante do jeito rápido. Isso mesmo, nada pra você aqui. Eu acho que é pra cá mesmo. A trilha valente não é, rapaziada. A trilha valente que sobe. A trilha valente do jeito. Aham, as contas de oração da Gratha. Entendi por que ela vem aqui em cima pra rezar. Dá pra ver a vigia também. Não sei o que me incomoda mais. Ela me ignorar ou o fato dela não se sentir solitária falando só com a mãe de todos. Vamo lá. Mano, aqui nem compensa. Vamos a pé mesmo? Porque já tem uma outra missãozinha ali no caminho. Já chega soltando o cavalo em cima do cara. Você me chamou? A ungida? Me envergonha ter que te incomodar. Qual o problema então? Tem algo na perna? Se esqueça de mim, é minha filha, a Arana. Ela está em perigo. Ela foi atrás de um catador perto do berço da mãe. Eu temo pela vida dela. Eu nem posso me erguer. O que dirá é atrás dela? Me ajuda a encontrá-la? Farei o que puder pra ajudar sua filha. Garanta que ela fique bem. Eu te imploro. Ok, vamo lá. Bora, galopim. Minha montaria não se firma nessas inclinações. Firma sim, ela é. Firma sim. Chora não, ela é. Você chorou, ela é. A Grata tá aí. Sozinha com a mãe de todos. A única... Eu... Trouxe seus coelhos, Grata. Achei as contas de oração também. Cuidado. O enlace não é tão seguro como era. Mãe de todos, toda manhã vejo suas lágrimas de alegria entre as folhas. Alegria por toda a beleza que você criou. Veja como eu choro com você em gratidão. Grata. Por muito tempo. Rost e eu te ajudamos. Mãe de todos, tantos dos seus brotos e filhotes crescem, ficam fortes e fogem da minha vista. É a sua vontade. E as memórias são meus tesouros. De todos, ouça-me enquanto conto meus anos de devoção com estas contas. Deixe-me sussurrar pra você, como o seu sussurro suave vem com o farfalhar da grama. Vamos lá, gente. Mãe de todos, viu como as contas ficaram lisas de tanto usar? Quando eram novas, eu rezava pelas anciãs. Agora que são tão velhas quanto eu, rezo pelos jovens. Deixe-me sussurrar pra você, como o seu sussurro suave vem com o seu sussurro suave, como o seu sussurro suave vem com o seu sussurro suave. Tem algumas aqui, ó. Tem algumas aqui, ó. A gente tem bastante. O lateral. Perdeleiro pra descobrir onde a família de Olinh está presa. Nossa, agora que eu vou fazer o bagulho do Olinh, cara. Olinh já foi há muito tempo. Mas vamos lá. Tá. Pô, não desbloqueei essa fogueira aqui. Eu dei mole, né? Como assim não está espalhando? Peraí. Explora as pederneiras. Falar com a Olinh é opcional, né? Peraí. Aí, então vamos direto pra cá. Bora. Bora. Vamos nessa, gente. Cara, bizarro, né? A gente não fez quase nada e já está com 30 minutos de vídeo. O jogo passa muito rápido, velho. O tempo. Vamos pra lá. Vamos correr pra lá. Lembrando, galera, que, obviamente, já era pra eu ter zerado há, sei lá, 10 vídeos atrás, tá? Mas como a gente vai platinar esse jogo em série, né? Como a gente vai platinar esse jogo, eu dei essa prolongada, né? Ok, brota. Ok, bruta. Ok, bruta. Cês são chatos, hein? Eu tô ouvindo coisas Eu tô ouvindo coisas Deve ser aqui, estou mantendo a família do Anin As portas estão bem fechadas Um desses que vocês devem ter achado Peguei você Peguei você Vamos lá Vamos família Ouviu Uma servidão Mas por quê? Seu marido me pediu pra ajudar Vamos Ele chegará em breve Ué Ouvi a luta terminar Oh Lin Você o trouxe de volta Obrigada Não precisa agradecer Tenho muito a confessar Eu aceitei a barganha do diabo E outros Pagar o preço E você acha que eu não sei? Ouvi as conversas Você sabe que sempre houve sujeira em minhas mãos Agora sangue também Tome seu filho nos seus braços Tome seu filho nos seus braços Volte para o veio conosco É melhor ouvir sua esposa É melhor ouvir sua esposa, Oh Lin Mas Hillis E seus demônios? Tenho a obrigação de ajudar você, Eloy Com a pouca honra que um apostador como eu tem Oh Lin Quanto às suas dívidas Você não me deve nada agora Vá com sua família Mostre a eles que é um homem melhor Adeus, Eloy Sua mãe Espero que a encontre antes deles Boa Beleza, completa Vamos lá Missões Tarefas Sorte na caçada Encontre um anel Ok Vou terminar essa daqui logo Tá mais ou menos aqui, ó Vamos vim Qual fogueira tá mais próxima? Essa aqui mesmo Vamos lá Tenta Tenta Tent Tenta Obrigado. Obrigado. Vamos lá, hein? Ah... Vamos lá. Uou! Tá, encontre o anel. Bom, o bagulho tá por aqui, velho. É difícil distinguir os rostros. Mas isso foi, tenho. E eu já... Não tenho marcas. O que matou ele? Tem espuma na boca. Algo que ele comeu? Cadê um javali, meu? Que? Tem algo preso na garganta. Vamos ver. Esse deve ser o anel do tempo. Peguei. Peguei o anel. Tá parli. Ok. Ah, por aqui não vai dar. Então... Vamos por aqui, ó. α. 抹茶. Ei... ỗ... Não vai falar diника. Senhor por aqui. Cheira! Vai lá. Ah, por aqui. eu preciso de um coração de jacaré velho, vou desblocaçar uns jacarés aí boa caça eu espero eu trouxe as peles de javali e seu anel da sorte tem mãe de todos seja louvada e você também é claro onde você o achou no meio da goela de um javali não deu muita sorte pra ele eu acho que agora vou usá-lo pendurado no pescoço boa missões, vamos lá os pescoços, hoje a gente já fez tudo, só tem aquele lá da área do wild teus tutoriais, que eu acho que né dispensa, dispensamos aqui faltam dois pra fazer dois campos de treinamento secundárias apareceu algumas novas beleza, mas vamos continuar nas tarefas né mano que é o que a gente se propôs a fazer então vamos lá puxa vida a gente vai vir pra cá, olha que legal achei que a gente não ia desbloquear isso na campanha normal não né, mas boa boa, vamos lá descobrir esse local aqui que a gente não foi lá ainda né, nesse povoado aí meu amor hoje o céu está tão lindo a chuva tão 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 é tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mostrar a eles. Pô, voado aqui a gente não tinha chegado ainda não, hein? Interessante. Descobrimos aqui a fogueirinha. Legal, legal. Deixa eu ver o que esse comerciante aqui tem pra nós. E eu nem fui lá ainda entregar os bagulho, né? O que é mesmo, velho? Que agora eu esqueci. Pela de javali, pele de coelho, pele de raposa. Eu nem fui lá entregar os... Os recipientes nem as flores metálicas, né, cara? Eu vou descrever, tem que fazer isso depois. Era ruim, mas pelo menos tínhamos nosso rei Sol para nos guiar. Você é Galif, o curandeiro? Eu planejei passar o dia olhando para as terras do meu exílio e sentindo pena de mim mesmo. Mas você não é de Pôr do Sol, então isso pode ser interessante. Vim da cidade das tendas. Tem uma garota doente. O irmão dela me falou de você. A resposta é não. O quê? Não, não posso ceder o medicamento. E nem o meu tempo para aplicá-lo. Meus recursos já estão bem escassos. Escassos como esses panos sujos que eu preciso usar para me vestir. Você é babaca, curandeiro. Não existe cura para a consciência. Mas nessa linha de trabalho, eu desenvolvi imunidade a ela. Porém, se você está se preocupando tanto com essa garota, talvez possamos fazer um acordo. Minha caridade pelo coração de um tirânico. Não é assim que se faz caridade. Mas é como se faz acordos. Pagaria minhas dívidas por enquanto. Essas peças não são fáceis de se encontrar. Na realidade, um tirânico ronda o vale dos presságios. Ao norte-oeste daqui. Eu o conheço bem porque esperam que eu junte os pedaços das vítimas dele. A maioria fugitivos. Se eu fizer isso, não será por você. Não, eu não espero que consiga fazer isso. Mas voltarei para a cidadela mais tarde. Boa. Encontra a entrada do vale dos presságios. Eu espero que seja aqui. Não, não é uma treta ali. Como é que eu subo agora, hein? Vamos por aqui mesmo, então, né? Socorro, não me deixem morrer aqui. Socorro, não vou conseguir. Ué. Salvei sua vida e matei sua vida. Vamos lá. Vamos lá. Vivai sua vida. Vamos lá. Só preciso aguentar a tempestade Fogueira aqui Ai meu Deus, elimine o tirânico Ai, não esperava por isso Mas vamos lá Cara, eu posso tentar converter ele Não tem como, né? Porque Será que eu posso tentar convertê-lo? Descendo rápido Me viu Não tem como, né? 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 Agora, né? Agora, né? Pronto, né? Agora, né? Vamos lá falar com, né? Tá louco, né? Ah, eu tenho que, né? Não tem como, né? Cara, eu odeio, né? Não tem como, né? Não tem como, né? Não tem como, né? Eu, né? Se for pra entrar, né? O que, né? Eu, né? Eu, né? Eu, né? Eu, né? Eu, né? Eu, né?